Tudo o que vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Bom sábado, excelente final de semana, Deus sempre em no comando. É tudo de nós, florevermente, é sim de verdade. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tem me dado. Obrigado, Senhor, pela humildade, pela saúde. Obrigado pela força de vencer. Continua comigo, não me abandones. Abençoa a mim, a todos os meus projetos e a todos os teus filhos espalhados pela terra. Máximo respeito. Shalom Adonai. E hoje tem Expresso do Rei.